A treta moço, lá vem, ai bebê, não deu, tentou por ali, botou no chão, tenta a finalização, chama ali, vem o leque, pelo outro lado vai tentando de foice na longa distância, chegou por ali com o destroy, vai avistando o adversário, vai indo pra cima, não tem essa não, a P90 vai tentando cantar na mão dele, chegou por ali, vai botando no chão, CR7 foi plantado, vai chegando com a bolotinha agora, vai invadindo, destroy pelo outro lado, vai avançando, tem o Valky, chegou por ali, vai botando no chão, indo pra cima do adversário, vai tentando a finalização, vai puxando com o leque no outro lado, voltando, entra a janela, foi pra cima do seu adversário, complicou pra ele com 73 de HP, vai permanecendo, Spool no outro lado, vai avançando, tem essa não, vai buscando, vai com o destroy, P90 vai cantando muito bem, mas chegando a tropa temos mais um, tem mais um ali que eles tem que procurar, estão procurando esse aí pra finalizar, e vem eles, a tropa da PEN já foi perder o Victor também, o Victor acabou caindo ali na região de cemitério, foi eliminado, permanecendo Cauê, Rock e o Gui Fox, vem surgindo, vem surgindo, segue a emoção, a Game Over pelo outro lado, vem com o Igor, Pedro, Vitinho e DC.